Com a retomada e a reestruturação do programa Mais Médicos, profissionais estão sendo redirecionados para atuar em todo o país, mas principalmente em regiões carentes e afastadas dos grandes centros urbanos. É, Roberto, o trabalho acontece num ritmo acelerado, viu? Hoje a ministra da Saúde, Nízia Trindade, participou da cerimônia de abertura do treinamento oferecido aos médicos brasileiros que se formaram fora do país. E a repórter Gabriela Noronha acompanhou tudo por lá e traz os detalhes ao vivo pra gente. Boa noite, Gabi. Conta pra gente como é que é, depois da finalização desse curso, os médicos já podem atuar? Isso, Ana. Olha, primeiro, esses médicos serão avaliados e só então serão encaminhados aos municípios em que irão atuar. Boa noite pra você, boa noite, Roberto, e a todos que nos assistem. Olha, são mais de mil profissionais do Mais Médicos que começam hoje o módulo de acolhimento e formação. 98% deles são brasileiros formados no exterior. O objetivo deste curso é aproximar esses profissionais da realidade enfrentada pela população das regiões onde eles irão atuar. É a maior parte na Amazônia Legal. Dentre os conteúdos abordados estão a legislação do Sistema Único de Saúde, protocolos clínicos e também ética médica. Segundo o Ministério da Saúde, outros 4.096 médicos selecionados já começaram a atuar porque não precisaram passar por esse treinamento e já possuem registro profissional no Brasil. Até o fim do ano, então, a expectativa é ter mais de 28 mil médicos trabalhando nos postos de saúde de todo o país, assegurando acesso à saúde para mais de 96 milhões de brasileiros que vivem em áreas remotas. Eu conversei com um dos médicos aqui que participa do curso, o Jonathan, e ele me contou que se formou na Bolívia, é do interior da Bahia e agora vai atuar em Manaus. E ele me falou um pouco da expectativa. Vamos assistir. O que a gente realmente quer, geralmente, que as pessoas que formaram fora é vir para o Brasil, ir para o interior, ir para as cidades pequenas e levar até as pessoas carentes a medicina em si. Então, a gente se forma para poder oferecer aquilo que a gente viu que não é ofertado e não é oferecido à população. Então, esse curso do MAV, que é o curso de acolhimento do 28º ciclo do Mais Médico, ele está para isso também, para nos apoiar e nos ensinar a ser mais humanos ainda dentro do SUS. É fundamental esse treinamento, né, Gabriela? Agora, a ministra Anísia Trindade deixou uma mensagem aí. Fala um pouquinho para a gente disso. Isso, Roberto. A ministra da Saúde, Anísia Trindade, participou aqui da abertura do evento de acolhimento desses médicos e que marca o início da capacitação. Ela falou sobre a importância da atuação desses profissionais para garantir a saúde a todos os brasileiros, independentemente da cidade, região ou localidade em que vivem. A gente separou um trecho da fala dela aqui no evento. Vamos assistir. Nós temos hoje um momento que nós acreditamos em que a medicina brasileira começará a se voltar mais para esses nossos grandes vazios assistenciais com qualidade, com ética e com compromisso social. Pensando o futuro, né, pensando o futuro em que toda a formação que vocês terão, que faz parte do nosso programa Mais Médicos, ela será uma formação em que vocês também trarão a qualidade da experiência que cada um tem com a sua história, com a sua formação. E aí E aí E aí